Tamo de volta aí galera, Flamengo e Roma, segundo tempo, nossa quase que eu tomo essa hein Uai, por que eu não... aí Primeiro tempo a gente já conseguiu fazer um gol aí do Podolski, nosso goleador, camisa número 1 Tamo no Maracanã Que que... ah velho, sério, a bola tava comigo e eu fiz falta Ah, juiz, tá de brincadeira né A bola tava comigo velho Ah, sei lá, não sei não hein, acho que sei não... pra mim isso aí não foi falta não Tira, 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 isso Nossa, que lindo hein Ah Opa, voltou pro goleiro Cuidado goleiro Nossa, tira daí, tira daí Aê garoto A zaga do Mengão não tá dando mal não, filho Isso, ué Desde quando vocês começaram a tocar pro adversário Ah não velho, tira essa bola daí Pô, tá de brinca né O que foi? Não foi nada não, foi na bola Aí Os cara tão jogando muito agora hein Acho que eles querem compensar o que eles não fizeram no primeiro tempo Tão com raiva de que tomaram uma né Tira, 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 isso É nossa, é nossa, é nossa Você também não vai na bola né, como é que você quer? Tem que tirar pelo escanteio velho, os cara tão fazendo pressão Monstra Esse é o clube de Roma né Roma, sei lá Sei lá o nome dele Acho que é Roma Isso Corre, corre, corre Aê Tocou na frente, droga Tirou de novo Vambora, vambora Deixa de replay pra saída de lateral né Bora, vai você mesmo É Os caras vão querer tomar de qualquer jeito Ah velho Toma e volta com a bola bicho O outro parado Vai, 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 tira, tira É nossa, é nossa, é nossa Ah droga, saiu velho Agora os caras vão cobrar escanteio Fica esperto Fica esperto, isso Já vem aqui pra dentro da área Não quero ninguém aqui fazendo ele assim não Ah velho, brincou Brincou, pra mim a bola tinha ido na cabeça do meu jogador velho Eu quero ver esse replay Quero ver esse replay Com certeza Vambora, 1927 Que clube é esse, cara? Eu não lembro não Vamos lá Não adianta reclamar agora não, filho Tomou o gol Pô, pra mim a bola tinha ido na cabeça do meu jogador O cara foi oportunista, entrou na frente Na verdade ia mesmo pra cabeça do meu jogador O cara veio de longe que nem uma bomba Ó, querendo fazer falta agora, né? Não, velho, toma a bola e continua com ela, pô Isso, vai que você corre mais do que eles Ah, não Que isso, que isso Ninguém consegue tirar desse camisa 14, né? Ah Mas é nosso, hein? Bateu no cara Vamos ver se o juiz vai dar Isso Pelo menos isso, né juiz? Uh, velho Como é que você erra? Como é que você erra isso, bicho? Caraca, velho Foi uma pancada Ó, deu mole Mas acho que alguém subiu ali com ele, hein? Tinha que ter sido pênalti Vambora Bola em campo Ainda tem muito jogo pela frente Tira daí Tira, 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 tira Isso Isso, garoto Ó, os caras fecham tudo, velho Ah, velho Foi muito forte Tem que aprender a jogar mais fraco Vamos ver se replay Caraca Ó, ele até entrou de boa Já era pra ter chutado Pegou Também, né, velho Na hora do nervosismo Você aperta o botão Como se não houvesse amanhã Quase quebrei o controle aqui De tanta raiva Vambora, hein Tira, tira daí Tira daí Isso Ó, é nosso, é nosso, hein? Vai pra cima, bicho Ó, o cara ainda conseguiu cruzar Que isso Não, não, velho O computador Tá de brincadeira Tá de brincadeira Os meus estavam muito mais bem posicionados Os zagueiros mais altos Ó, eu cabeceei E é como se sempre fosse o cara, velho Roubando até eu, né O juiz Foi com um pouquinho de sorte Mas eles conseguiram chegar ao gol Que maravilha do jogado Tá acontecendo ali Vai, 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 vai Ah, não Não tinha ninguém na sobra Uh, já pensou, velho Caraca, que chute bonito Esse chute foi lindo Esse eu quero ver replay Ó, o cara Desuniu a bola Caraca, ele fez a curva Se o goleiro não pega Mano Uma bola curva, assim Foi bonito, hein? Ai Pô, bicho Se você não correr atrás da bola Ninguém vai dar ela pra você, não É nossa, é nossa Eu quero deixar claro aqui Que foi roubado esse jogo Vamos cruzar Ah Cruzou muito baixo Quando é pra jogar alto Você não joga, né Confira comigo no... Opa, peguei Peguei E agora? Não apareceu ninguém, velho Pô, velho O cara tava dentro, bicho Pra que que foi sair Aí, velho Golaço Empata Podolski É o goleador Caramba, essa foi chorada, hein Esses cruzamentos não tão saindo direito, velho Ó lá, o cara Beleza, esse que fez o gol Podolski Ele tinha que ter ido de cabeça Logo no começo, ó Ó, ele fugiu da bola Mas tudo bem Valeu, né Golaço O goleiro não sabia nem o que tava acontecendo Será que dá pra fazer mais um? Eu vou tentar, né Bom, o empate ainda é melhor do que perder Pegou Ué Não, bicho Que falta o quê? O juiz tá vendo coisa Tira daí, velho Tu é zagueiro Isso Tira, tira, tira Vamos lá Tá nos acréscimos já, hein Será que eu dou conta de chegar lá? Ah, velho Eu parei de correr Aí Isso, toca pro adversário Logo no nosso campo Maravilha, hein Maravilha Não, velho Ah, que isso Tira daí Não quero Essa bola aqui no nosso Olha, velho Como é que os bichos Caraca Que sufoco, velho Bom, pelo menos Acabou empatado Não perdi Já ganhei mais alguns pontinhos Se você tá curtindo Se inscreve aí no canal Galera São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau